Ei, cadê ele? Pô, vou pegá-lo agora, meu amor. Vou pegá-lo agora, que eu sei que ele tá aqui, que meu GPS não erra nunca. Cadê o bonito? Deixa de zoar, tá bonito? Tá viajando, né? Um Wachunga! Pô, licença. Tu tá pensando que tu é o quê, Manoel? Ih? Bota a minha película Wachunga, eu estourei o celular no chão. Foi pra tu comprar outro, não foi botar película lá não, mano. E a senhorita tá rindo de quê, meu amor? Tem alguma palhaça aqui? Boa tarde a mulher. Dá boa tarde o quê, Manoel? Tu tá... Tec Hidrozel. Sim, viu? Vou botar o teu gel, o torcedor que tu quebrou todinho. Sim, meu amor, não quero ajeitar essa chunga, não. Eu quero outro! Anda! Anda! Paga uma chunga, meu amor! Vé, miguelinha, vai estar viajando, hein? Minha culpa é perfeita, não erra nunca! Viu? Vai estar viajando, hein? Olha, anda! Anda, Manoel! Antes que eu me estresse! Toda vez, sim, Manoel! Passa pra casa, Manoel! Oxe, bora, bonitinha! Tá viajando, hein? Hein? Bora, sai daqui! Passa pra casa, Manoel! Vai! Passa pra casa, Manoel! Bora, bonito! Só quem pode mandar sou eu! Anda, bonito! Tchau, tchau, tchau!